Menina querida, Gisele Nunes, cantando para todo o Brasil Música Acho que vou dar um troço sem você na minha vida Já rezei os dez Pai Nosso e os vinte Ave Maria, você não tem coração Só me deixou saudade e maldão Ai, ai, vou pagar promessa pra esquecer ele Deus me livre, Ave Maria Que fez comigo esse menino Ai, ai, vou pagar promessa pra esquecer ele Deus me livre, Ave Maria Que fez comigo esse menino Tá, tá doendo demais E você não sabe a falta que você faz Tá doendo no peito e não tem outro jeito A não ser te esquecer Eu acho que vou dar um troço sem você na minha vida Já rezei os dez Pai Nosso e os vinte Ave Maria Você não tem coração Só me deixou saudade e maldão Ai, ai, vou pagar promessa pra esquecer ele Deus me livre, Ave Maria Que fez comigo esse menino Ai, ai, vou pagar promessa pra esquecer ele Deus me livre, Ave Maria Deus me livre, Ave Maria Que fez comigo esse menino Que fez comigo esse menino Amém Trem Bão demais, hein, Adelson Gisele, você é um estouro